E o Wagner aí, bom toque para o Gabriel! Goooooool, Gabriel! Empata o jogo para o Cruzeiro! Começa a andar mais intensamente de um lado para o outro. Aroca na área, Gabriel ajeitou, chutou, é gol! Goooooool! Gabriel, de novo! Ele faz a festa da torcida tricolor em todo o Brasil. Dominou na área com espaço. E teve a chance de bater de direita. A bola ainda desviou e enganou o goleiro Fabiano. De novo, como no primeiro gol, aroca para Gabriel. A dupla funcionando e o Fluminense amplia. Fluminense 2, Náutico 0. Brasileiro, seta a tabela pela esquerda. Fábio Santos no cruzamento. Gabriel, de primeira! Goooooool! É do Cruzeiro! Gabriel! Uma linda jogada pela esquerda, o Cruzeiro chegando no ataque com muita facilidade. Saiu o cruzamento, o Gabriel ajeitou o corpo, pegou na veia, pegou de primeira. O Cruzeiro fica na boa já no primeiro tempo. Zero Fluminense, 2 Cruzeiro. Lindo gol de Gabriel! Música Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Gabriel, uma bomba de fora da área. Pegou muito bem o rebote. O Fábio chegou a tocar na bola, mas ela foi morrer no fundo do gol do Cruzeiro. Gabriel, uma pedrada de fora da área. Música Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gabriel Camisa 2 Chegou à vontade Ficou com a bola Pôr cobertura na saída do Luiz Miller 4 para a equipe do Grêmio 0 para o Veranópolis Para a área, afastou a defesa Insiste o Fluminense Gabriel Ameaçou chutar Gabriel trouxe no pé esquerdo Bateu para o gol Gabriel empata para o Fluminense 30 minutos de jogo no segundo tempo Um belíssimo gol de Gabriel Tudo igual no Maracanã 2 para o Fluminense 2 para o Friburguense 1 para o Fluminense 2 para o Fluminense Legenda por Sônia Ruberti